o regente feijó são paulo brasil pessoal tá passando ali eu vi um carro voltar lá para filmar para vocês verem trem louco eu vou descer essa rua aqui não que essa rua aqui é muito é um reto ali a gente volta ali na frente enquanto isso vocês vão apreciando um pouco de regente feijó e ali na frente já é a prefeitura e vamos passar pela prefeitura e quem não conhece já vê a prefeitura de regente feijó e aí a gente vai fechar o vídeo lá num carro que eu vi tomara que ele esteja lá né senão essa praça aqui ó quando é natal ela é toda enfeitada fica bonito pra caramba isso aqui é a entrada de regente feijó todos os caras caramba vamos ver a Pedra Olha isso, olha que luxo, olha a altura. Hã? Hã? Que top. Caramba, que coisa linda. Olha que linda. Olha a suspensão, que maravilhosa. Bacana, hein? Olha o tamanho dos pneus. Que coisa maravilhosa. Ela é uma Toyota Hilux. Linda demais, hein pessoal? Muito top. Olha o escapamento dela, onde é? Lá em cima. Olha o farol em LED. LED no farol de milha. Olha isso. Eita. Que lindo, hein? Então é isso, beleza? Fui. Tchau.